E aí, pessoal, mais um vídeo aqui do canal e bora que bora, família, bora que bora. Negócio é o seguinte, cara, basicamente eu tô aqui com o nosso dragão colônia nobre, que vai ser... Pato... Pato T, basicamente, ela parece um patinho, tem que concordar com o Pedro, ela parece um patinho, cara. Na moral, ela parece, mas assim é abelhuda, é... Bimite, bimite, hein, bimite, bimite, bique, quem não sabe é abelha em inglês, bimite, bimite, é isso. É, ela, vamos testar ela, hoje é dia de 10 tis e bora, cara, pessoal, desculpa o adiantado, mas essa é a melhor versão dela. É a melhor versão dela, desculpa, mas é a melhor versão. Essa daqui desbotada é meio paia, essa daqui ela consegue ficar um pouquinho mais bonitinha, ela consegue ficar bem mais bonitinha até, bem mais... Olha aqui, cara, até a cor do cajado muda, mano, até a cor do cajado muda. A qualidade do mel, ó, coisa fofa. Parece que os caras economizaram, sabe, por querer nela, pra poder ficar mais bonita quando botar essa skin. Rapaziada, vamos upar ela, mas antes de upar ela, tem uma missão pra fazer. Primeiro vamos aqui em Heroicos, Heroicos, coisa boa. E vamos convocar mais algumas. Nós estamos com 7 mil esferas dela. Bimite, por que que tá com 7 mil esferas dela? Meu irmão, nem te conto, nem te conto, eu nem te conto, cara. Então, pergunta não. Ok, vamos lá, e chocou, coisa boa. 14, chocar colônia. Então, eu tenho que botar aqui no meio. Ok, legal. Eu fiz a missão, eu tô na volta 30 da Corridera. Ah, que bagulho bizarro. Vamos lá, cara, legal. É, aqui não, né, aqui não. E aqui, ó, coisa boa, coisa boa, filho. Vamos upar os dois, que ela só aparece quando upa, então é isso. Não vou botar mais, não tô com paciência. Mas, se vocês quiserem saber o dano dela a mais, tipo, bota mais 15% de dano, mais ou menos. É isso. É, mano, falando nisso, agora que eu falei de 15% de dano, eu notei que se eu quiser alimentar todas elas, eu vou ter que comprar um pouco de comida, porque a comida não vai dar, não. Eu vou pra 3, pra 70, a comida não vai dar, não, filho. Na moral, não vai dar, não. Isso vai ser impossível, pô. Vai ser impossível. Por que eu vou pra 3 dela, pra 70, sendo que não tá mais e nada? Eu não sei. Eu não faço ideia. Mas eu quero testar, mano, eu quero testar. Vamos lá. É isso daqui. É fitplay, fitplay. Aqui é brincadeira. Nada disso existe. Fecha o olho aí, não chora. Não chora, fitplay. Não chora, fitplay. Nossa. Ah. Isso é tão gostoso de fazer, cara. Será que alguém no mundo consegue fazer isso assim? Eu não sei, cara. Sei lá. Só pra reparar, cada clique desse que eu dei, foram 170 reais, pô. 170 reais, tá ligado? É uma parada doida. Mas vamos lá, cara. Vamos atacar 5 estrelas de uma vez e vamos fazer umas batalhas. Heróico. Cara, essa aqui vai ser muito linda. Muito linda. Eu vou dar aquela acelerada e curtir o visual. Pronto. Pronto, 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 pronto. Vamos lá alimentar esse... Cara, alimentar isso vai ser tão gostoso. Meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser, filho. Seja o que Deus quiser. É isso. Alimentar isso é tão bom, mano. Olha só. Esse negócio de segurar foi a melhor coisa feita pela Dragon City. Cara, isso foi tão bom, tão genial. Um bagulho tão simples, mas que traz tanto glamour, tanto brilho pra minha vida. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Olha isso, ó. Cara, é só segurar. É só segurar. Olha aí como é que sobe, ó. Você vê que vai de 10 em 10, né? A cada 10 ele dá aquela seguradinha, ó. Cara, isso é tão gostoso. Meu Jesus do céu. Tá bom. É nóis. Eu acho que minha comida vai ficar perto do fim, né? Isso é um pouco triste. Mas vamos que vamos, filho. Vamos que vamos. Eu vou ter... Ah, é. Falando nisso... Ah, é. Calma aí. Deixa eu trocar aqui que eu tenho que trocar. Eu tenho que sair e entrar, porque senão eu não libero a polimentar de novo. É... O que eu vou fazer? Eu vou upar o ataque de um deles. Uma delas vai ter o ataque upado, tá ligado? Eu vou treinar. Mas o resto eu não vou treinar. O resto eu não vou treinar, não. Eu vou treinar que tá com a skin. Com a skin é a nossa principal, né? Mesmo que todas sejam iguais, seja a mesma coisa. Ah, temos a principal. Desculpa. Desculpa, mano. Boa. Todo pai tem seus favoritos, né? Ok. Explosão. Dá licença aí, mano. Na moral. Dá licença aí. Não é teu momento. No brilho. É o B.M.T. É isso. Fechou. Coisa boa. Coisa boa. B.M.T. Vai lá. Cara, ela tá com os ataques da hora demais, de maneira. Demais, 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 demais. Tá um puto dos ataques da hora. Mas, né? Fazer o quê? Ok. B.M.T. E demoinho. Ok. E fechou. Fechou. É isso. Rapaziada. Agora o negócio é o seguinte, né? Agora o negócio é o seguinte. Bora pra P.M.T. Fih. Bora pra P.M.T. Bora pra P.M.T. Vamos pra P.M.T. Vamos lá. Ligas. É... Vou botar como primeiro. Vamos botar como primeiro a Horácio. Vamos segundo. A B.M.T. Como terceiro, vamos colocar o Fim. Mas, no caso, eu vou trocar o nome. É... É... Operária. Quem não sabe como funciona uma comédia abelha, vocês deveriam saber. E... Zangão. É isso. Perfeito. Pronto. Vamos botar a B.M.T. Rainha. Ela é a Abelha Rainha, né? B.M.T. Rainha. Agora sim. Fechou. Agora tá bonito. Vamos pra porrada, Fih. Vamos pra porrada. Eu vou matar todos esses... Oito oponentes. Vamos ver qual deles ela tem dificuldade. Ok. Vamos usar primeiro os ataques treinados. Quem não tá ligado quais são os ataques dela treinados. É essa ridicularidade aqui de força. Então... Se liga, mano. Isso aqui é muito brabo. 147 mil. Coisa boa. Eita. É complicado. Vamos lá. Quase que maceta. Mano, esse ataque de... 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 O México, cara. O ataque mais forte dela é o ferrugem. O ataque mais forte é o Metal, pô. Essa gente pegou de surpresa. O ataque mais forte dela é o Metal. É, mas é muito forte. Tá maluco. Rapaziada. Só pra poder ter aquela noção que você sempre vai usar com torre. Torreão. É isso, Fih. Não, aqui não dá não. Aqui... Aqui é maluquice. Ela nem entra aqui. Se ela entrar, você vai fazer umas batalhas. Infelizmente, ela não entra. Não. Ok. Vamos lá. Cadê? Cadê? E vamos voltar pra liga. Fechou. Batalhas de torre ativada. Apenas. Bora. Eita. Supremo. Eita, negão cavalo. Vamos lá. Elétrico. Jogou no elétrico. 85K. De 76 mudou. Ó. 76 que tava dando. 95. Puta merda. Dá maluca. Ela tá uma crítica pra ter que... Pedregulho. Mas olha o que ela faz com o pedregulho. Simples, pô. Simples. Lembrando, rapaziada. Sempre lembrando pra vocês. Ela tá sem classe. Vamos ver. Sem classe e sem ataque treinado. 86K. 86K. Não. Ainda assim ela é muito forte. Ainda assim ela é muito forte. É muito forte. Sem menos. Sem menos. Bora, mano. Bora. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar que deve ser. E aí, mano. Achei um crítico com o elétrico. Achei um crítico com o elétrico. Imagina. Vamos dar crítico com o elétrico sem treinar. 803K. Cara, se bem que foi quase a mesma coisa do primeiro, né? Sem treinar. 185. Treinado. 171. Ah. Seis. 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 Coisa. 171. A... 200 e... Pô. Essa diferença é bem grande. 135 para 206 é bem grande. Bem grande. De verdade. Mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Cara, o dragão em si é muito bom. Muito bom. Muito bom. Crítico sem treinar. Cara, quem foi mais forte do que o outro, né? 194. Vamos lá de novo. Agora. Vamos ver. Pô. Agora tu me deixou bugado. 194 para 172. Pô. Falta um pouco de matemática na minha cabeça. Falta um pouco de matemática. O sem treinado é o mais dano do que o treinado. Muito dano. Muito dano. Tá bom. Então vamos tentar aqui de novo. 15, mas caraca, mano. Pô, mano. Desbingolei, fi. Desbingolei. Desbingolei. Na moral. Simplesmente. Ó. Sem treinar. 172. Sem treinar. 182. Agora treinado. Treinado. 193. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. 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 De verdade. Porque isso acontece, só Deus sabe, mano. Ok. Vamos lá. Aqui eu tomo um cresco. Aqui já fica um pouco nervoso. Moço. Não, 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 não. Não, mata não. 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 Classe. Só pra deixar claro pra vocês. Sem classe, família. Sem classe. Ah, se ela tivesse na mais, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra dar essa última batalha. Cara, se ela tivesse com classe. Meu amigão. Ai, meu amigão. Isso é tão bom de ver, cara. Jujua disse isso aí. Ah, é falando isso. Vai lá, Operária. Desculpa, mano. Eu te deixei de cantinho. Ah, meu bebê. Desculpa. Vamos lá. É... Tô o momento de brilhar. Pra cima. Ah, tá legal. Tá legal, tá legal, tá legal. Você não pega nenhum C ainda. Não dá suave. Ai, agora, mano. Olha só. Tô o momento. Maceta com 190 e pouco. Desculpa, Operária. Eu cobri demais de você. É, eu fui um... Foi um rei um pouco... Paia. Se assim pode dizer. Eu quero que W. Ok, mano. Desculpa, mas agora é o Crypto esse daqui, provavelmente. Eu vou macetar. Lembrando, rapaziada. Grande parte das Spring não tão baixadas. Porque eu tô Wi-Fi off. Então, o dragão fica assim, azolado, esquisito. Mas eu peço a compreensão de vocês. E aqui a gente maceta. É, fi. É, fi. Ela gosta de tudo que maceta. Simplesmente. Simplesmente. Vamos aqui, mano. Cara, o dragão tá incrível. Eu não tenho o que dizer sobre. Não tenho o que dizer sobre. Nem o que reclamar sobre. Porque o dragão tá bizarramente forte. Bizarramente forte. Eu tenho certeza que eu não devia ter clicado aqui. Porque provavelmente não vai sair. Provavelmente não vai sair. Isso aqui eu acho que é online. Então, o vídeo acaba por aqui. É, o vídeo acaba por aqui. Eu queria mostrar pra vocês no livro. Eu fiz merda. Mas tudo bem. É nóis, família. Eu gostei muito de fazer esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado desses também. Eu fui. Eu fui. Eu vou. Eu fui. Eu fui.